Olá, nossos amigos aí que acompanham o canal. Vocês já vão assistir o vídeo aí que está anunciado na CAP. Mas, primeiramente, queria convidar vocês aí. A gente, na semana passada, realizou aí quatro lives durante a semana pedindo ajuda, auxílio ao povo do Rio Grande do Sul. A gente disponibilizou o número de um Pix, onde todo o dinheiro que for arrecadado aqui pelo canal vai ser enviado para um setor jurídico dentro do Rio Grande do Sul, onde vai ser investido naquelas pessoas que necessitam. E todo o dinheiro arrecadado através de vocês vai ser gravado um vídeo dando satisfação e explicação quanto foi gastado, para quem foi enviado, como que foi aplicado esse dinheiro, tá certo? O número do Pix está embaixo aqui. Então, contamos com a ajuda de vocês, né? Essa ajuda não pode parar. A gente precisa continuar, né? Porque, com certeza, vai muito tempo aí ainda para a gente conseguir ajudar nossos irmãos gaúchos. Contamos com vocês e bora para o vídeo. Agora eu sei que cada um vai fazer a sua parte aqui, tá certo? E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Aqui. Não, você tem que entender por causa do barulho do chão. Você fala dessa casa aqui, amigo? De quem que é essa casa? Pode dizer para nós a quem pertence essa casa aqui? Elisa. Quem que foi Elisa? Elisa é a mulher que foi vista já aqui. Você consegue dizer para nós? E aonde que a Elisa se encontra? Será que é ela que precisa de ajuda? A Elisa morou aqui com você? Você chamou a gente até esse ponto aqui, pode me dizer porquê? Pode repetir, por favor? Não sei se ele está, tipo assim, não querendo dar as respostas ou não está achando meio de conseguir falar. Será que é água ou a vela não vai ligar ou não? Não. 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 Pode repetir. Pode repetir. Pode repetir, por favor. Pode repetir. Pode repetir. aqui, ou você precisa falar alguma coisa para ele, reza para eu, reza para eu, reza a Elisa também precisa de orações, sim, então o que acontece aqui, o teu sofrimento, as tuas mágoas, tudo isso que você passa, que você desprende aqui, é por causa da Elisa por ela precisar de ajuda, você amava ela muito? Você não, você não consegue ver a Elisa? Preciso, vocês estão em dimensões diferentes? Você consegue ver ela aqui nesse local? A gente pergunta para a gente poder te ajudar, para a gente poder entender o que você puder nos ajudar nas respostas, a gente consegue te ajudar mais fácil o que eu estou achando que pode ser, será que ele não projeta a imagem dessa tal Elisa para a esposa do portão? Ele já tinha pedido para trazer a mulher Amigo, quando a mulher do proprietário vem aqui, que ela se sente mal é a energia que ela capta teu, você se aproxima dela, você acha que ela é a Elisa? Mas ela não é a tua Elisa, ela é a esposa do proprietário a tua É isso que você precisa entender A tua Elisa, ela pode estar aqui também, mas não é a mesma mulher Mas a gente pode tentar ajudar vocês Você pediu oração, você já mostrou Claro Você mostrou sinal de humildade E isso é muito bonito Mas precisa também, como é que eu posso dizer, né? Deixar a mulher do proprietário em paz, né? Ela também está sofrendo, né? Amém A Elisa, ela também está presa nesse local aqui Você sabe dizer para nós? Sim E a criança É uma criança que está aqui também, né? A Elisa estava grávida? Você sabe dizer? A tua Elisa estava grávida, amigo Quando ela foi enterrada Travou, né? Diz para nós, sim ou não Diz para nós, sim ou não Você não sabe? Aquela Essa criança que fica ali no canto do galpão É teu filho? Amigo Dói falar disso? Mexe com você? Se nós te convidar para nós ir lá no cemitério Obrigado Obrigado Você acompanha nós até no cemitério ali no cruzeiro? Vou ali Entendi Você acompanha nós para a gente fazer as orações para você Para a Elisa E se for preciso para a criança Vamos até lá? Que aqui Aqui não pertence mais Lá é um ponto De passagem De renascimento Talvez lá Teja o ponto Eu vou Seja o ponto Que a gente consiga te ajudar Então a gente vai desligar Então a gente vai desligar Tu indo Tu indo Tu indo, né? Tu indo A gente vai desligar os equipamentos aqui, amiga E a gente vai para lá E aí A gente vai poder se comunicar melhor lá Lá a gente pode pôr água para você Lá a gente pode pôr a vela Aqui a gente está dentro do pátio Junto da casa do proprietário Né? Atual Né? Tudo isso Hoje pertence a ele Ele comprou Ele pagou Tudo certinho Né? Então a gente Aqui a gente não pode permanecer Porque É algo que é dele A gente não está Se expulsando daqui Mas a gente está Te mostrando Que alguém Ajuda eu A gente vai ajudar Com certeza Desliga lá Eu apertei no Ele está no pilar? Uhum Agora que eu desliguei A câmera Olha, você já desligou? Desligou Eu apertei no stop lá Um quadradinho Olha isso Você vendo? Saiu isso Eu estou 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 no pilar Eu procurando o tempo inteiro Ele estava aqui Ascorado no pilar Achou ali? Está aqui no pilar É? Ali Está aparecendo? Está Está aqui no pilar É? Eu desliguei agora Mas quando eu vim Vindo para cá Pensei que era o júnior Eu estava no pilar Agora o Edson Chegou Estou no lado do Edson Eu estava no pilar Falou agora Que eu estou Você prometeu ir para a gente Até lá A trisneira Então vamos até lá Por favor Para a gente conversar melhor Viu? Olha Tá então Eu vou Tá então vamos lá Tá Pessoal A gente vai encerrar Então aqui Essa gravação Para a gente Ir até lá Para começar É Vai ser gerada Uma nova gravação Porque a gente vai ter que Não tem como ir Até Vamos ter que montar O quebra-cabeça É Mas eu acho que agora Está dando Está dando Uma luz Fica tudo mais fácil Edson Até mais pessoal Aguarde Para a próxima investigação Júson Até mais pessoal Vamos Vamos enfrentar Para tentar Ajudar essa família E esses espíritos Também que você encontra aqui Para que eles possam Seguir o destino deles Vamos aproveitar a deixa Que não foi fácil De ele aceitar Como ele aceitou Então A gente precisa pegar Esse embalo Fica com Deus aí E não perca o próximo vídeo Que com certeza Vai ser Bem Emocionante Até mais